Aí gente, 3 horas em ponto da tarde desse dia 9 de dezembro de 2021, quarta-feira. Agora eu saí da linha do ginásio que eu mostrei pra vocês, a situação de abandono e vandalismo e dinheiro perdido. Agora eu vou mostrar outra situação mais feia ainda. Olá, meu nome é Neurimar de Lima Viana e estou procurando fazer minha parte, mostrar a realidade que está acontecendo, principalmente a falta de respeito com a população, a falta de respeito com o dinheiro dos impostos da população, que é investido, mas é mal gerido. Ou seja, estou acabando de entrar aqui na creche, não tem nem nome, é a creche aqui do Fátima, na avenida Antônio Luiz de Macedo, perto da minha casa aqui. Eu fiz um vídeo em 2016, aqui já estava fechado já, em janeiro, fevereiro de 2016, está aí no meu canal no Youtube Neurimar Vídeos, ou Guajará Vídeos, que eu tenho dois canais agora, se eu perder um eu fico com o outro. Tem o Neurimar Vídeos, você pode ver aí vídeos antigos, vídeos mais recentes, e o Guajará Vídeos, que é o mesmo vídeo que tem no Neurimar Vídeos, coloquei no Guajará Vídeos. Então se preparem, população do Guajará Mirim, para ver uma esculhambação, para começar o mato aqui no pátio. Olha, ainda tem resquichos de criança aqui, bonequinha, bolsinha. Agora se preparem para ver estrago, isso é o que? Fossa? É uma caixa, uma caixa que a gente chama de gordura. Eu estou entrando aqui onde é o pátio, o pátio da creche, e olha o que tem no chão aqui, a sujeira. Olha como é que está de água, está entrando, parece que está entrando água até pelo teto aqui. Olha aí, a creche municipal de responsabilidade, a gorinha da senhora prefeita Raíssa, que é a porta da frente. A creche, que foi talvez uma das suas palanques políticos, né? Já se foi aí quase um ano, e a dona Raíssa e o seu Antônio Bento, nem sequer mandam roçar, limpar aqui. Está tudo jogado e abandonado. Relógio aqui, deixa eu ver como é que está. Arrancaram tudo já. Igual lá no ginásio. Aqui, gente, estou em uma espécie de corredor, e aqui é uma espécie de biblioteca, olha. Olha a situação. Tanto dinheiro que foi gasto para construir essa creche, essa caixa d'água ali, olha o banheiro aqui, arrancaram do teto a luz. Por enquanto ainda está a pia aqui, dois vasos, os dois vasos. Aqui, arrancaram também a lâmpada, o teto. Por enquanto ainda está aqui, mais um vaso já arrancaram ali, olha. A pia, aliás, só tem dois vasos aqui. Então, digamos que aqui é dois banheiros. Vamos para outra repartição que é grande. Isso aqui é grande. Aqui, essa porta está fechada. Essa porta está fechada. Aqui é uma sala, né? Mas lâmpada que é boa, nada. É uma sala, deveria ser uma sala de... Algum... Uma sala de reunião, alguma coisa assim. Então, estou saindo aqui da parte da frente, indo... Aí tem essa parte lateral todinha ali. Isso aqui é o pátio, né? Tem até uns passarinhos aqui, fazendo ninho. Aí. Os passarinhos estão aproveitando que está só aqui, né? Aí está fazendo ninho ali, olha. Então, tem até cocô de cavalo aqui, ó. Ó, os berçários. Olha, a festa aí, ó. Os berço, tudo. Os berço das crianças aqui, ó. Olha, ó. Tudo arregaçado, tudo jogado aqui. Nessa sala aqui. Que perdeu... A pia que tinha aqui, não sei o que que tinha de marmo, E arrancaram tudo. Tá aí, ó. Se for... Isso aqui, arrancaram... O que deu de arrancar, tomada, arrancaram tudo. Quebraram o vidro ali, nessa sala. Vou apressar, porque é muita coisa, gente. Estou na creche aqui. A creche municipal de Guajará Mirim. E que ela... Surgiu...